Tá tocando piano com o bebê no colo, é isso que eu tô vendo? Sim! Volta aqui! Volta aqui, boba! Volta aqui! Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários, cheguei! Hoje a gente vai mostrar pra vocês todos os jogos do tablet do Maikito, a gente vai fazer um tour completo, ele tá na escola agora, então eu vou começar mostrando os jogos aqui pra vocês, e depois que ele chegar a gente vai jogar junto. A gente já tá aqui na tela inicial, eu vou começar mostrando pra vocês os jogos que o Marcos mais joga ultimamente, um deles é esse daqui ó, Bike Race, vamos lá, vou colocar Single Player, que é pra um jogador, e vamos jogar a fase do deserto, que é a que ele mais joga, ele já passou 18 fases, essa daqui ele passou 3, são 24 no total, passou quase tudo hein? Olha, 3 estrelas, 2 estrelas, não tô conseguindo ir pro lado, como é que faz pra ir pro lado? Cadê o Marcos pra me ajudar? Bom, vamos jogar a mais difícil, a 8. Achei que tinha travado, vamos lá, 3, 2, 1, go! Ó, já acelerei errado ó, nossa, nossa! Já comecei caindo, o que que é isso? A gente tem que inclinar pra moto não cair, olha que legal, uh! Nossa, muito ruim, preciso chamar o Marcos, acho que tem que acelerar aqui ó, uhul! Aê, agora vai! Nossa, encaixa perfeito na rampa, moleque doido! Uh! Aquela sombra ali, acho que é o recorde do Marcos, ó, eu tô pior que ele. O Marcos ganhou. Agora vamos tentar uma fase no gelo, um, dois, essa daqui acho que o Marcos não jogou ainda ó, essa daqui deve ser difícil hein, go! Eita! Nossa, tem que voltar, devagar, agora vai! Aê! Acho que é melhor ir parando né, pra... Ah! Mais uma, go! Uhul! Agora foi, e pra voltar? É aqui? Não, não vai assim mesmo, volta aí e acelera! Vai! Consegui, agora vai! Uhul! Uhul! Olha o Lupin, olha o Lupin, olha o Lupin! Ui! Ui! Ganhamos! Agora eu vou procurar um jogo da água que o Marcos tá jogando muito também, e eu acho muito legal, deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui... Esse aqui ó, Happy Glass. Esse jogo é muito legal. O quê? Permitir Happy Glass, ceder imagens, conteúdo multimídia. Tudo bem. Vamos lá, começar. Esse jogo é muito legal, eu vou começar na primeira fase pra vocês verem como funciona. Acho que é melhor eu virar a tela né? Assim dá pra ver? Acho que assim dá pra ver. Deixa eu tirar um pouco de zoom. Ah! Aqui dá pra ver melhor. Eu preciso desenhar, ó. Aqui vai sair água, e eu preciso desenhar o caminho que a água vai fazer, e conseguir encher esse copo aqui. Então esse é o fácil, esse é o primeiro. A gente faz assim, ó lá, criei a rampa, a água cai, passamos de fase. Até aí tudo bem, mas quando chega na fase tipo 30, 40, é muito difícil. Ó, next level, vamos de novo. Fase número 2, será que tá fácil também? Ah, aqui. Ah, moleza. Uhul! Ah, e um detalhe, não é fazer de qualquer jeito, tem que fazer rápido. Conforme vai avançando fica mais difícil, ó. Essa barra aqui vai diminuindo se você demora. Quer ver? Vou demorar muito agora pra fazer o risco, ó. Vou fazer daqui. Ó lá, a barra vai diminuindo, ó. Tá vendo? Ó, a barra diminuindo, barra diminuindo. Ó, errei. Nossa, muito ruim. Então, conforme vai avançando, essa barra diminui muito rápido. Ó, vou fazer rápido agora. Nossa, eu virei o copo. Consegui! Ó, aqui já começou a complicar um pouco mais, mas ainda tá fácil. Ó, a gente faz assim, rapidinho. Oh yeah baby! Lá pro nível 15, 20, começa a ficar complicada a coisa. Ó, esse daqui já divide, ó. A água vai cair, vai dividir em dois e vai cair aqui. Então, eu acho que a gente precisa fazer assim. Muito ruim. Deixa eu ver o que eu faço. Deixa eu ver o que eu faço. Já sei. Assim. Ah, moleque doido. Tinha que parar na beirada, ó. Eu não vou mostrar todas as fases do jogo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários o nome de algum jogo que vocês gostariam que eu fizesse um gameplay com o Marcos exclusivo. Outro jogo que o Marcos tá jogando muito ultimamente é esse daqui, ó. Thrill Rush, que é um jogo de montanha-russa. É muito legal. É meio maluco, mas é legal. Esse acho que é horizontal. Vamos virar. Vamos começar. Já. Nossa. Nossa. Tem até água na montanha-russa. Olha o looping. Fogos artificiais. Eita, entramos na boca da baleia. Nossa. Tô perdendo todas as moedas. Agora vai. Uou. 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 Volta, 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 volta. Tantaruga, volta. Conseguimos. Agora vai. Nossa. Olha o tamanho desse looping. Eita. A gente bateu na outra montanha-russa. Entrou na casa. Virei uma caveira. O que é isso? Não estou mais enxergando nada. Agora vai. Olha o tamanho dessa aranha. Como que o Marcos consegue jogar isso? É muito rápido. Uhul. Aê. Conseguimos. Quantas estrelas? Oh yeah baby. Três estrelas. Agora eu quero mostrar pra vocês um jogo que é muito simples, só que é muito divertido. É esse daqui, ó. Happy Soccer. É um jogo de futebol. Esse daqui a gente descobriu junto. Ele é muito engraçado. Vamos lá. Um jogador. Eita, começou. Olha que loucura esse jogo. Eu sou de azul, ó. Eu tenho que ficar batendo. Só que é muito difícil de controlar. Cada vez que aperta... Eita, vai. Chuta. Cada vez que aperta uma vez, ele pula. Só que ele pula meio que sem direção, ó. Tem que acompanhar o balanço. Esquerda, direita. Chuta. Nossa. Passei a bola. E agora? Agora eu tenho que chegar com esse. Mas e pra chegar? Olha isso. E pra chegar? Vai. Agora foi. Oh, gol. Ih, propaganda. 1 a 0, hein. Estamos ganhando. Vamos lá. Pou. Já errei. Vai na cabeça. Vai na cabeça. Não, no joelho não. Cabeça. É o gol. Gol. Ih, já tá de noite. Nossa, a bola de basquete. Chuta, chuta, chuta. Não deixa chegar. Nossa, eles são astronautas. Que isso? Que isso? Não, 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 não. Nossa, não atrapa. Oh. Nossa, não atrapa. Oh. Não acredito. Agora vai, hein. Ixi, já pulei pra trás. Olha isso. Eu não consigo controlar. Tem que acompanhar o balanço, ó. Ó. Quando ele balança pra frente, a gente pula. Viu? Vai balançar pra frente. Ixi, balançou pra trás. Uh, 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 uh. Volta aqui. Volta aqui, bola. Volta aqui. Não acredito. É agora, hein. Jogador de basquete profissional. Aqui não vai passar. Nossa, voadora mesmo na cabeça. O que é isso? Sai daqui. Agora é gol. Ui, cabeça. Não. Vai, 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 vai. Vai tomar gol contra. Não, 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 não. Cadê meu outro bonequinho? Cadê meu outro bonequinho? Não. Cadê você? Tamo perdendo. Viraram o jogo. Nossa, esse aí, olha o que ele fez. Que legal. Empate. É a hora da virada. Eu tô sentindo que eu vou ganhar. Tá de noite de novo. E tomou ali um gol que eu não precisei fazer nada. Nem me mexer. Nossa, que frio. Eles são sapos. O que é isso na cabeça? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai, vai, mortal. Uhul. Agora eu fiquei louco. Agora eu fiquei louco. Agora eu fiquei louco. Sai da frente, sai da frente. Uhul. Isso não vai ficar assim, hein? Isso não vai ficar assim, hein? A gente vai terminar com 5x3. Eu não lembro se vai por tempo ou por... Toma ali! 5x3. Eu acho que não vai por tempo. Vai por quantidade de gols. Então toma ali. Então toma ali outro. Toma ali. Toma ali. Toma ali gol contra. Toma ali. Toma ali. Ganhamos. Outro jogo que o Marcos tá jogando muito é esse mini-golf. Obviamente eu não vou jogar porque eu não sei. O Marcos joga muito. Depois eu vou falar pra ele jogar pra vocês verem. Esse Rider também. Eu sou muito ruim. O Marcos é muito bom. Subway Surfers que ele sempre jogou. Ah, ele começou a jogar Pac-Man também. O clássico do Pac-Man. Ele tá começando a jogar melhor agora. Já tá aprendendo. Disney Heroes. Rotator. Esse daqui eu não joguei muito. City Cars. Esse aqui como é que chama? Upfield Rush. Que é um jogo de parque aquático. Temper Run. Que ele sempre jogou também. Esse daqui é... Essa é a versão 2. Tem o jogo do Bob Esponja. Peak Crafter. Que é parecido ao Minecraft. Sonic. Tem vários, ó. Como vocês podem ver. Tem o Sonic. Esse daqui. Kart. Sonic Jump. Cadê mais Sonics? Ó. Blue Sonic Adventure. Sonic Adventure. Super Sonic. E Super Sonic Kart. E Sonic Clássico. Ou seja, muito Sonic. Outro jogo que o Marcos joga muito. Eu arrisco falar que eu acho que é o que ele mais joga. Que é o Roblox. O Roblox tá aqui, ó. Ele joga muito Roblox. Eu não sei jogar. Eu já joguei uma ou duas vezes. Joguei com o Marcos. Mas ele manja muito. Então se vocês quiserem que a gente faça um vídeo exclusivo só de Roblox. Deixa aqui nos comentários também pra gente ficar sabendo. Escreve assim. Quero Roblox. Ou quero gameplay de Roblox. O que vocês quiserem. O que você tá jogando? Roblox. Roblox? Papai, olha que eu tô ganhando aqui. Que isso? É um vídeo de um gato? Papai, a bola aí tá aqui. Isso aqui é um boné que você colocou nele? Sim. Hum, nossa. Olha a roupa estilosa do Marcos. Papai, ó. O boné tá escrito I'm Spy. Papai, olha. Que isso? Hum, é um sapo psicodélico. Papai, eu vou gravar você. Olha a banana dançando. A banana dançando, que loucura. Ó, eu vou gravar a outra. Uau, papai, olha isso. Como que você muda? É um canal? É canal... Assim, é canal de cachorro correndo. Canal do cachorro correndo? Sim. Eita, ele tá fazendo exercício. Ah, olha, vou gravar a outra. Uau, ele tá... O gato tá... Que legal. Tá abrindo a porta, eu vi. Papai, ele tá saindo. Ele tá pulando muito alto e ele caiu. Ele pulou muito alto e caiu? Sim, pai. Cuidado. Papai, olha isso. Um gato colorido. Um gato colorido, deixa eu ver. Nossa. Que legal. Eu vou colocar a outra, ó. É um gato arco-íris. Eu vou colocar a outra, ó. Esse é o que eu mais gosto. Onde você tá indo agora? Pra fora, aqui, ó. Lá fora? Sim, pai. Você tá num playground aqui? Isso é uma vilinha. Papai, tem castelos. Tem castelos? Sim. Olha, eu vou passar aqui, ó. Nossa, será que parece uma borboleta? Ah, eu vou passar aqui. Passei. Saiu? Sim. Você tá no hospital? Sim, pai. Você vai colocar um uniforme? Deixa eu ver. Ele tá todo de branco agora. Você virou médico. Papai, eu vou entrar aqui. Olha o bebê, pai. Nossa, um monte de cama cheio de bebê. Pai, eu vou pegar o bebê. Ó, o bebê pequenininho. Você pegou ele no colo? Sim, pai. Eu vi. O que você vai fazer com o bebê? Ele tá dormindo? Ó, você viu? Ele tá dormindo. E essa doida aí com skate dentro do hospital? Não pode, né? Não. Você tá louca. Você tá louca mesmo? Ela tá louca mesmo. É, você não pode ir nunca. Não, dentro do hospital não pode andar de skate. Você viu? Ela fugiu pela porta ali, ó. Espero. Você vai atrás dela? Sim. É embora. Você saiu com o bebê? Pai, eu vou sair com o bebê. Espero. Você tá levando o bebê embora? Você tá tocando piano com o bebê no colo? É isso que eu tô vendo? Sim. Que loucura. Tá tocando com uma mão? Papai, grau na música. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Roblox Style pra gente ficar sabendo. E deixa nos comentários também se vocês querem que a gente faça um gameplay exclusivo aqui no canal só de Roblox. Roblox Style. Legoblox Style não. É Roblox. Pai, você tá falando alto. Eu tô falando alto? Não, pai. É aqui no fone. Ah, tá aparecendo aí no fone? Sim, pai. Desculpa. Roblox Style. Roblox? Muito bem. Pai, a Laura tá dormindo. A Laura tá dormindo? Sim, pai. Fala baixo. чарт tem aí... E aí E aí E aí E aí